Olha, essa é a novidade que eu estava aguardando para falar com vocês. Eu, como apaixonado por grama, gosto do que eu faço, a gente está sempre buscando coisas novas, inovações, trazer situações que a gente acha até utópicas, né? Mas todos os anos nós vamos lá fora tentar buscar o que tem de novidade no mercado para trazer para cá, porque aqui é pouca cultura, de pesquisa em gramados para se desenvolver novos cultivares. Nós vamos bater palma aqui para a Embrapa, que é uma empresa fantástica, que desenvolveu gramas Páspalo, Notato, a nossa grama nativa, alguns cultivares que nós vamos falar lá na frente, que vai estar entrando no mercado e foi um trabalho da Embrapa. Mas a Embrapa trabalhou uma determinada espécie. Na parte que nós vamos falar agora, que é a Innovation, que é uma zoisa, é uma híbrida, é uma grama que surgiu do cruzamento da zoisa japônica, que é a esmeralda, com a zoisa matrela, que é a coreana. Do cruzamento dessas duas gramas, se selecionou uma grama que tem o melhor de que cada um pôde oferecer para o mercado de gramas. Essa Innovation é uma grama que é um sonho. Eu me emociono um pouco de falar dela porque é um sonho. Se eu disser para você, para qualquer pessoa, o que vocês acham de ter um gramado de campo de golfe na sua casa? Muitos de vocês vão me dizer, ah, não dá. Um gramado de campo de golfe na minha casa? Eu não tenho um equipamento para podar essa grama adequado. Eu não tenho expertise, qualificação técnica suficiente para manter um gramado de campo de golfe na minha casa. É muito caro, eu não tenho como fazer isso. Mas se eu disser que essa grama, você consegue fazer a manutenção dela mais fácil do que uma grama esmeralda, o que vocês acham? Opa, esmeralda é uma grama que eu tenho na minha casa? Se eu vou ter uma grama que é mais fácil a sua manutenção do que a grama esmeralda, opa, passou a interessar. Se eu disser que essa grama, você vai cortar umas seis vezes por ano. Você vai cortar umas seis vezes por ano. Então, quer dizer que ela baixa a necessidade de corte de poda? Sim. Se eu disser que essa grama, depois dela estabelecida, depois que ela enraizou, que ela se formou, ela vai precisar de menos irrigação do que a sua grama esmeralda. Verdade, ela vai precisar de menos. Se eu falar para você que essa grama, ela vai precisar de menos adubação do que uma esmeralda para se manter verde e bonita. É exatamente isso. Eu não estou chutando, eu não estou exagerando. É uma grama que você tem menor frequência de poda, menor necessidade de irrigação, menor irrigação. E além disso tudo, ela é muito mais bonita. Então, essa é a inovation. É uma grama densa, muito densa, onde ela tem as suas folhas eretas em pé. E essas folhas eretas em pé têm uma característica interessante, porque ela é mais difícil de fazer scalping. Então, normalmente as gramas, elas têm as folhas deitadas. Então, você passou do ponto, normalmente você vai fazer scalping. E quando você tem uma folha mais em pé, você tem uma dificuldade maior de fazer scalping. Então, ela faz menos scalping do que as outras gramas. Ela mantém a coloração verde durante o inverno, ou lugares de temperaturas baixas. Ela tem uma outra situação. Manda mais uma foto para a gente. Olha, esse é um gramado de inovation, onde você pode... Ela pode ser plantada em um ti de golfe e cortada a 12 milímetros de altura. E pode fazer o gramado da sua casa e você manter a uma polegada. Ou, se está sujeito a sombreamento, um pouco mais alta. Então, essa daí está um pouco mais alta. E olha o verde, olha a densidade, olha que tipo de gramado. É um gramado que você olha assim, eu quero deitar nesse gramado, quero pisar nesse gramado. É uma coisa fantástica. Extremamente enraizada. Ela tem um sistema desenvolvido, um sistema radicular bem desenvolvido, muito estolão. Vamos ver uma outra foto dela. Olha, ela tem essa aí uma foto bem de perto para mostrar que ela tem a folha em pé. Isso aqui é uma característica que talvez muitas pessoas não dêem importância. Mas é fundamental, porque na hora que você vai podar, você vai ter uma dificuldade maior de fazer scalping. Então, essa grama tem essa situação de dificuldade de fazer scalping. Então, você imagina uma grama que você vai irrigar menos, podar menos, adubar menos e é muito mais bonita. Aí você vai ter uma grama de campo, um gramado de campo de golfe na sua casa, com uma manutenção muito mais em conta. Então, é uma grama que a gente está lançando no mercado. É uma grama que a gente acredita muito, que é a grama que está todo mundo buscando. É a grama, as gramas ósias, são as gramas que mais têm investimento de pesquisa nos Estados Unidos. Por quê? Porque ela vai de encontro à nossa necessidade, à parte ambiental, que é o quê? Menos água, menos adubação. Então, essa situação contribui para que as pessoas pesquisem mais, desenvolvam mais nas ósias, para ter uma grama de excelente qualidade. Nós tivemos a felicidade de conhecer a geneticista, a desenvolvedora dessa grama dos Estados Unidos, que é a doutora Umbi Kachandra, é uma indiana sediada nos Estados Unidos. Ela foi quem desenvolveu a Innovation, nós conhecemos a Innovation lá nos Estados Unidos. Depois ela veio para um evento aqui no Brasil e passou na nossa fazenda, veio visitar o nosso plantio de Innovation, ficou encantado com o que ela viu aqui, passou uma série de informações para a gente e confirmou tudo aquilo que nós achávamos. Ela tem as características desejáveis da Esmeralda e da Coreana. Por quê? A Coreana, o que ela tem de bom? Crescimento lento, baixa manutenção. E aí ela tem um crescimento lento, a Innovation tem um crescimento lento, e ela tem as características desejáveis da Esmeralda. Por quê? Porque ela tem uma folha um pouquinho mais larga, crescimento ereto, um verde mais bonito. Agora tem um detalhezinho que a gente não pode deixar de comentar para todos aqueles que vão começar a ter gramado de Innovation em casa. Ela precisa ter um cuidado maior na implantação. Mas que cuidado é esse? Como ela tem um desenvolvimento mais lento, e nós vamos tirar proveito dessa situação, nós temos que ter um cuidado maior na irrigação até o seu enraizamento. Então, nos primeiros 30, 60 dias, não bobear com a irrigação. Depois que ela pegou, esquece. Depois que ela pegou, você vai usar pouca água. Mas nós temos que dar um cuidado maior durante o seu estabelecimento. Eu vou dizer também uma coisa muito importante também para quem trabalha com a execução de serviço. Aquele problema que vocês recebiam a grama às vezes, e a grama tinha que ser descarregada e cuidada, como se você estivesse segurando um bebê para a grama não quebrar, não partir. Os tapetes da Innovation, vocês vão ter que ter um facão para cortar. Vocês vão ter que ter um facão para poder cortar ela. Na mão, você não corta. Então, você tem que ter um facão para ver a rigidez, a forma como o tapete é estruturado e não rasga. Então, se você comprar 300 metros, 400 metros de Innovation, você vai plantar os 300, 400 metros de Innovation, porque a placa não vai quebrar. Então, pense nessas facilidades. Placa firme, você não rasga na mão, mesmo que você queira. Menos adubação, menos irrigação, menos poda e muito mais bonito. Essa é a grama que nós estamos trazendo para vocês. Venham conhecer. Innovation vai ser a nova sensação, vai ser o boom da nova grama no mercado. Saiam na frente. I'm going to ask in camp, go to 2018. What he has won, how I'm going to do those? I'm going to ask what we have. And I stride300, go to the fence. So, that is on Saturday.